E aí, meninas, meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o James e tô trazendo mais um vídeo de Ark Survival Evolved. Eu tô com... com um galo aqui. É literalmente um galo, galera. Galo... Ah! Literalmente um galo, galera. Ufa, saiu. É... eu vou tá deixando o nome dele aí também, vai tá passando aí embaixo na tela aí. E tem uns... Teresinos ali. Bora atacar eles. Ver se esse bichinho aqui é forte, né? Bora ver. Eu não tô botando muita fé nele, não. Pelo tamanho dele. Caramba, velho! Deu botar o Teresino com dois golpes. Olha isso, velho. Dois golpes, ó. Dois golpes. Caraca, mano. Tem um Herbiver. Outro Herbiver aqui. Toma. Deixa eu ver. Caramba, mano. Não tava botando muita fé nele, não, mas... O bichinho é forte, velho. Caramba, mano. Vamos descer aqui um pouquinho aqui, ver se você encontra mais alguma coisa lá embaixo, que a gente tá testando. Crocrel. Olha! Opa! Aqui, pelo jeito, é cheio de interesse. Opa, errei. Opa, toma. Caiu. Chegou daqui. Eita. Esses bichinhos chatos, velho. Ai, querendo me rebocar. Tô vindo as pisadas pesadas, galera. Poxa, velho. Não tava botando esse galo, não, mas... O bichinho representou. Ele é forte, galera. Olha, vai ajudar o bichinho aqui. Bora, vai ajudar o bichinho aqui. Bora, vai ajudar. Ah, consegui me ajudando ele. Será que ele vem atacar a gente? Não, é... Deixou a gente tranquilo. Também a gente ajudou ele, né? Velho, olha a diferença do tamanho. Olha o tamanho do parasauro. Olha o tamanho dele. Olha, um golpe. Um golpe, velho. Mano do céu. Tem esses bichos novos que tá sendo agora, mano. É muito forte, galera. Muito forte mesmo. Quero achar outro grande aqui. Quero achar um grande aqui pra batalha ser louca, velho. Vamos ver. Tá, velho. Só tem par aqui. Opa. Tô vendo um grandão ali, ó. O pescoço dali, galera. Vamos brincar um pouquinho com ele ali. Será que ele vai aguentar o que? Uns três... Uns três golpes, né? Eita. Esse rabo aí que a gente ataquei, não vendo? Caramba, mano. Eita, velho. Eita. Não tô sem acertar ali, não. Opa. Eita, eita. Tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, corre não, parceiro, corre não, parceiro. Eita, velho, corre não, corre não, corre não, corre não, corre não. Bora. Caiu. Caramba, mano. São os quatro golpes, né, galera? Olha o outro correndo já, velho. Daqui é mais forte que ele, ó. Caiu. Um pouquinho só mais forte. Cadê, velho? Eu quero um bicho carnívoro grande e valente, velho. Vamos cá pra dentro, ver se a gente acha algum aqui. Quero ver uma luta louca, galera. Eita, velho. Nossa, eu achei que ele não morreu fácil, não. Será que ele não morreu, mano, esse? Será que a gente ia conseguir achar algum forte aqui, galera, pra testar mais resistência? Ah, esse daqui eu sei que não é forte. Epa, mano. Tem um Angra aqui, velho. É red, esse é vermelho, velho. É diferente do que a gente gravou, ó. Eita. Eita, bag. Toma. Toma, seu Angra. Toma, meu senhor. Toma. Eita, bag. Toma, Angra. Toma. Eita, morreu, mano. Caraca, velho. Esse bicho não é sócio que o Angra, galera. Pra quem não sabe quem é esse Angra, é do vídeo anterior ou de ontem. O link vai estar na descrição aí, se você quiser dar uma olhada. Eita, o bicho carnívoro tá forte aqui. Caramba, velho. O bicho não é sócio que o Angra, velho. Eu já tava achando o Angra forte já. E aqui. Esse é um bicho mais forte aqui pra baixo. Deserto aqui, legal. Opa. Ah, eu queiteiro voando, deixa eu querer outra coisa. Tem um track ali, galera. Vamos botar esse track, vamos botar esse track. Nossa, olha quantos track. Toma. Caramba, velho. Ele matou dois. Ele matou dois. Mano, matei dois com um golpe só. Lá embaixo, aquela ilha lá. Que eu aprendi de pântano, galera. Não vou estar descendo hoje lá não. Porque já tem uns três vídeos lá nessa ilha já. Vamos explorar mais um pouquinho o mapa, né? Ah, vamos dar uma volta aqui, né? Vamos explorar mais esse mapa, galera. Opa. Outro Basílico ali, galera. Olha. Oi. Tudo bem. Tudo bem. Oi. Eita. Eita. Agora a briga vai ser louca, galera. Dois Basílicos, mano. Eita, Beg. Eita. Não, não, não. Toma esse aqui, toma. Eita. Eita, Beg. Toma. Toma. Eita. Caiu. Ah, mano. Tá achando um gay. Pode vir Basílicos. Pode vir. O que for, velho. Nossa, tem uma águia azul na linda ali, mano. Se ela descer, a gente briga com ela. Pode vir. Opa. Ela tá descendo. Pode vir o que for que a gente derruba, galera. Tem essa águia aí, ó. Nós vamos pegar ela agora. Nossa, galera. Uma coisa que eu tenho nesse aqui também, é que ele é rápido. Opa. Ela tá caçando, galera. Olha. Ela tá caçando. Ah, mano. Caramba. Olha um ovo. Ela botou um ovo. Será que ela vai voltar aqui? Vamos pegar o ovo dela, galera. Vamos pegar. Vamos pegar. Peguei, galera. Peguei o ovo dela. Eita. Qual é essa tartaruga gigante? Qual é? É só vir atacar assim. Pronto. Cadê ela, mano? Nossa, eu tenho que matar ela, galera. Peguei o ovo dela, eu tenho que matar ela. Agora. Aê. Por isso que eu tenho mais justo. Ah, mano. Que bichinho que eu tenho que matar não. Consegui matar ele já. Muito fraco, muito fraco. Quero coisa nova. Forte. Que é esse aqui. Tá, tá. Tá muito fraquinho pra mim já, galera. Toma. É. Eita. Desculpa esses lags assim, galera. Porque... Nunca vim pra esse lado do jogo. Aí tá assim. Ou tá aqui daquela vanda ali novo já. Ah, mano. Mas... Tô vendo mais nada de diferente aqui, galera. Nada mesmo. É. No vídeo que vem eu vou subir lá em cima. Se vocês quiserem esse Angra aqui de novo... Angra não. Brazari. Que ano se o nome dele direito. É... Deixa aí nos comentários aí que eu tô trazendo. E... Nossa, galera. Olha ali. Nossa, mano. Não tem um bicho ali, mano. Galera, não vai acabar esse vídeo agora não. Tem dois bichos ali diferentes. Eita, bag. Toma. Toma, Seu Fur. Toma. Toma. Eita, bag. Toma. 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 Corre, corre, corre. Que aqui dá pra matar ele. Ah, eles vão me perseguindo. Caramba, mano. Ele é forte, velho. Toma. 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 eu sou pequenininho galera nossa consegui consegui velho de trabalho mas consegui meu deus do céu velho meu deus do céu no celular galera que a gente pôs coroa cadê aquele outro que estava que estava batendo olhe isso aqui velho ele é de ferro só que ele é todo bobão aí ó morreu é que tava a rússima galera que eu vi 11 e meia saiu sem nada de chuva galera nenhuma gota de chuva impressionante sim impressionante porque todos os dias em chuva galera lembrando se você quiser aparecer no vídeo de amanhã deixe nos comentários um comentário criativo que que você quer que eu mande você um abraço um beijo sabe qualquer coisa pode deixar no comentário que eu estava dando pra você em vídeo e vai aparecer que o seu pedido aqui na na telinha aqui no cantinho a todo mundo ver quem foi que mandou ainda é mas galera deixa eu ver a montanha agora não vamos matar um pouquinho aqui vamos matar eita toma oito bem então toma não morreu oi estava fonte é que eu vou aqui na água que da hora da pente matar e vi que tem vários terrestres top mano e será que na água vai ter uns diferentes eita 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 aí Já não tomo mais a água então vai dar um pouquinho não para você que estava travessando aqui não Opa Olha ali, olha ali, galera Olha lá, galera Bora lá, bora lá, galera Bora lá, peraí O que é isso ali, velho? Tubarão Pelo menos essa vez Tá na água, né, galera, esse tubarão aqui Ah Por que você tá vendendo isso a mim? Por que você tá vendendo isso a mim? Por quê? Fraquinho Facilou, você é fraquinho Mas, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Arrebentando um like Deixe o seu comentário Tem um Indominus ali Mas já tá grandinho o vídeo, né? Até o próximo vídeo É nóis Valeu E fui Tchau 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 Tchau